A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele gostinho maravilhoso Mas você pode comer tranquilo Porque não é gordura É tecido conectivo Não vai engordar não Aliás, vai fazer muito bem Para todo mundo Além dos nossos cinco Temos Para ele Um fundo de cenoura Cebola e aipo Já cortadinhos Azeite O sal Um pouco de ervas mistas Já picadinhas Vinho branco seco Sempre seco Para se cozinhar Para a polenta Bom, a polenta vai ser O acompanhamento A polenta, claro A polenta vai ser O acompanhamento dos cinco Ótimo Então a polenta aqui Tem uns flocos de milho Precozidos Sal grosso Aqui temos um pouco De sal grosso Que eu vou usar Para salgar a água da polenta O caldo um pouquinho mais Para salgar a polenta E um pouco de manteiga E um pouco de parmesão Já ralado Sempre para a polenta E o caldo de galinha Que vai servir Para a nossa polentinha Máximo, vamos começar A preparação da receita Vamos sim Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo É dar uma ferventada Do nosso sustento Isso vai ajudar A deixar a carne Um pouco mais macia Eu acho sempre melhor Dá uma ferventada Quando é uma peça De carne muito grande Para não Para que ela no forno Ficaria muito ressecada Então assim ela fica mais macia Então Um pouco de sal na água Sempre sal grosso Eu prefiro ele É mais saboroso Que o fino E agora? Eu vou colocar também Um pouquinho de alecrim Dentro da água Para dar um gostinho Uma água perfumada então Me passa os cinco Cinco Quantos Obrigado Só dois Só um para mim E um para você Só Só Quer mais um para alguém? Você vai comer dois Não vai? Eu vou comer dois Vamos botar mais um Porque senão vamos brigar E tal Então tá certo São três Perfeito Agora a gente vai deixar eles Ferverem Durante pelo menos Vinte e cinco Trinta minutos Também não pode ser mais Que isso Porque senão a carne Começa a desmanchar muito E não vão mais encontrar nada Tá? Vinte e cinco Trinta minutos Tá suficiente Bom então Está fervendo o nosso Cinco E agora vamos já Preparando o fundo Para ele Numa frigideira Numa frigideira Azeite A gente coloca azeite E agora aqui O nosso fundo Aqui temos a nossa cenoura Cebola E aipo Cortado grosso Só O importante Que só esteja bem lavado Bom Aqui já está bastante refogado Certo Já se passaram Os vinte e cinco minutos Para o nosso Cinco E agora Eu vou Desligar o fogo aqui E vamos pegar Os estincos Olha que lindo Olha o cheiro Já está cheirando assim Ótimo Sim A gente vai Colocá-los em pé Por que em pé? Porque assim eles vão Ficar bem douradinhos Uniformes Agora Agora o que que entra? Eu já refoguei tudo aqui O nosso estinco Já ferveu Agora entra Um vinho branco Seco Vamos colocar um pouquinho Dessa água então Que você gostou muito Só aqui Por que juntar mais Um pouquinho de água? O forno vai ter que estar Muito quente Porque eu preciso dourar bem eles Sempre coloque no máximo De um forno doméstico No máximo da temperatura Que ele pode chegar Ele deve chegar No máximo a 200 graus Então juntamos um pouco de água Para evitar que seque muito no fundo E que queime também o fundo Da frigideira Eu vou colocar agora Um pouquinho das nossas ervas Em cima dos estincos É um pouquinho Um pouco em cima Um pouco no fundo No fundo Ervas são sempre bem-vindas Agora é mais fácil Encontrar as ervas frescas aqui Sim Se lembra quando é que nós chegamos no Brasil? Era mais Era bem mais Complicado É verdade Agora é mais simples Qualquer mercado Você encontra tomilho Alecrim Sálvia Tudo fresco Mais um pouquinho de sal Só uma pitadinha de sal Agora sim Só em cima da carne Tá Ótimo Certo E estamos prontos Agora Só no forno Direto em forno Direto no forno Então vamos lá Eu levo? Você leva Obrigado Nada Enquanto o nosso estinco está lá no forno Dourando Vamos começar a fazer a nossa polenta Que já já vai estar pronto Sal grosso Um pouquinho de caldo de frango Caldo de frango Tá Eu não coloco o sal no caldo de frango Então vou colocar um pouco de sal grosso Agora Então vamos dizer que É bom finalizar Salgar Só no final Na hora que você vai utilizar Sim Bom O sal Um pouquinho De manteiga Manteiga Com ou sem sal? Sempre sem sal? Sempre sem sal Nunca uso manteiga Com sal Pra nada Só de manhã Pra passar no pão Manteiga com sal Ótimo Agora Vamos lá Espera aí Vamos deixar derreter um pouco a manteiga Vamos lá? Vamos Então você me coloca ele fazendo chover Eu vou mexendo Chuvinha Agora Pode, pode ir Vamos explicar porque a gente faz essa chuvinha Pra não dar aquele carocinho tão simpático que você se encontra no final Porque os grumos não cozinha Nunca cozinha Viram aquelas pedrinhas Viram uma pedrinha Uma pedrinha Tem que ir bem devagar com isso por dois motivos Um, pode dar carocinhos e não é legal Dois, ela precisa cozinhar a farinha de milho precisa cozinhar Então espera um pouquinho, deixa ela ferver porque ela vai engrossando Quando tem amido ela vai engrossando Bruno, acho que tá legal, hein? Pode parar Sim Até ferver mais um pouco aqui Completo aquela colher É? Sim Certinha, maravilhosa Tá bonita Tá ótima E aqui tá a nossa polentinha bem mole Gente, prefiram sempre uma polenta mais mole ou uma polenta dura Porque se for mole, a gente tem como consertar isso muito fácil Seria só colocar um pouquinho mais de farinha, né? Olha, essa consistência pra mim tá ideal Uhul, tá quente pra caramba Prontinho E aí, tá douradinho assim, tá bom? Tá ótimo, tá lindo Vamos já empratar Então, a nossa boa polentinha Olha que linda Polenta Vai de polenta Agora vamos colocá-los aqui Olha que linda Um Dois E três Vamos dar uma enfeitadinha Um pouco do molinho Que se criou aqui no fundo da panela Último toquezinho Umas ervinhas aqui E tá prontinho Bruno, bom apetito por nós E vamos comer, né? Vamos comer E vamos beber o quê? Pô, aquele vinho maravilhoso Maravilhoso Aqui Sabe aquele negócio que eu falei Pra cozinhar, vinho branco Mas pra acompanhar pela estrutura do prato Um vinho tinho Um prato bem consistente Então esse aqui é o prato de Feliz Dias dos Pais Feliz Dias dos Pais Salute 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 Em um ponto, qualquer um do mundo Em um hora, qualquer um do tempo Eu te abenço, te tendo em mãos Te pedo perdão Amor, cercami Eu te abenço, te abenço